Música Marido de Silvia Abravanel se torna foragido da polícia e é procurado há semanas. Edu Pedroso, nome artístico de Cleiton Pedroso de Abreu, marido de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, teve a prisão decretada em abril por não pagamento de pensão alimentícia de uma filha de 5 anos de um relacionamento anterior. O mandado pede prisão de 60 dias em regime fechado. Segundo a advogada Giovana da Conceição, que representa Ana Arrais, mãe da criança, Pedroso não tem sido encontrado pela 1º Delegacia de Polícia de Vigilância e Capturas e é considerado foragido. Música 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 Música